Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago aqui para mostrar para vocês um lindo par de tapete que é um verdadeiro sucesso de vendas garantido. Modelinho perfeito, combinação de cor maravilhosa. É a primeira vez que eu faço ele nessa combinação de cor. Me surpreendi pessoal, porque ficou muito, muito lindo. Durante esse vídeo eu passo para vocês todas as informações dele. Vou deixar para vocês o link do passo a passo dos tapetes. Vou deixar aqui para vocês também o link do passo a passo da passadeira desse modelo para vocês que querem montar jogos de passadeira. E também vou deixar para vocês o link do passo a passo das outras peças para quem quiser montar aí um lindo jogo de banheiro. Vou falar para vocês todas as cores que eu utilizei para confeccionar esse lindo parzinho de tapete. Dá para a gente utilizar também pessoal sobrinhas de fio e confeccionar esse modelo maravilhoso. E durante o vídeo eu passo para vocês peso, medida e também passo uma sugestão de venda, dependendo de região para região. Então eu já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo para você não perder nadinha. Mas antes de eu passar para vocês todas essas informações, eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube já te notifica em primeira mão, deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. Muito, muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito obrigada. E a você que é novo aqui no meu canal, você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Peço a hoje eu trago aqui esse modelo maravilhoso, esse modelo é sucesso de vendas garantido. É um modelo, pessoal, que é fazer, postar e vender. Toda vez que eu faço esse modelo aqui, pessoal, na hora que eu posto foto, eu vendo na mesma hora. É um modelo campeão de vendas. A videoaula desse tapete é muito, muito bem vista aqui na plataforma do YouTube. Eu também peço até para vocês que já confeccionaram, me contem aqui nos comentários como foi as vendas aí para vocês, porque eu tenho certeza que vocês também conseguiram vender rapidinho, né? Então, me contem aqui nos comentários, você que já confeccionou esse modelo, como foi as vendas dele aí para vocês. Para confeccionar ele, pessoal, eu utilizei essas cores maravilhosas dos barbantes crochete, que eu utilizei o areia número 6, utilizei o barbante cru número 6 também, utilizei aqui o marsala dos barbantes lisos e aqui, pessoal, eu utilizei dois multicores. Eu utilizei o verde folha e eu utilizei a cor beterraba. Eu estava até pensando aqui em fazer a passadeira para montar, né? Um lindo jogo de passadeira. Só que aí, pessoal, eu vi que esse beterraba aqui não dá para mim fazer a passadeira, né? Porque aqui na flor eu coloquei dela aqui, ó, bem no início e tem toda aquela volta das tulipas. Então, eu acredito que esse restinho aqui não ia dar para mim fazer a passadeira. Mas eu queria muito, muito fazer a passadeira, pessoal, porque ficou muito bonita essa combinação de cor. Então, eu utilizei esse beterraba. Infelizmente, eu não tenho mais dessa cor aqui no meu ateliê. Tudo que eu tenho dessa cor é esse que tem aqui no cono. E eu utilizei aqui também a minha agulha 3,5mm. Aqui nas flores eu utilizei a pérola número 6. Para vocês que querem comprar esses barbantes na crochete direto da fábrica, eu vou deixar para vocês, pessoal, fixado no primeiro comentário. Eu vou deixar o link do vídeo desse mês lá da fábrica dos barbantes na crochete. Lembrando, se vocês utilizarem o meu cupom, que é hashtag JANDOMINGAS, vocês ganham brinde nas promoções que estão ativas. Nas cinco promoções que a crochete disponibilizou nesse mês de janeiro, tem brinde para quem digitar o cupom hashtag JANDOMINGAS. A crochete que envia para todo o Brasil. Não precisa de CNPJ, pessoal, para vocês comprar direto da fábrica. Dependendo da quantidade de materiais que vocês adquirirem, eles passam ela no cartão de crédito em até seis vezes sem juros. No vídeo que está linkado no primeiro comentário, lá eu passei para vocês os valores certinhos dos kits que estão ativos e falei também sobre o prazo de entrega e forma de pagamento. Então, se você quiser comprar barbante direto da fábrica, pagando um valor bem quanto no material de excelente qualidade, basta clicar aí no primeiro comentário, que eu vou deixar para vocês o link do vídeo da promoção. Para você também que quer adquirir essa agulha maravilhosa, ou se você quiser estar adquirindo essas fragrâncias, ou as embalagens que eu utilizo para embalar as minhas peças, fita, balança. Eu vou deixar também para vocês link de alguns achadinhos lá da Shopee, que é onde eu compro esses materiais que eu utilizo. Então, eu vou deixar o link também fixado no primeiro comentário. Abaixo do link do vídeo da promoção vai ficar aí outros links que são desses outros materiais que eu utilizo, pessoal. E também na descrição do vídeo está o link aí desses produtos maravilhosos, pessoal. Bem em conta, olha só. Essa aqui é as fragrâncias que eu utilizo. Eu comprei um embalagem, né? Embalagem não, minha gente. Eu comprei um kit que vem quatro desse aqui, só que em outras fragrâncias. Eu mostrei para vocês em outros vlogs. Eu gostei bastante, pessoal. Gostei muito, muito mesmo. Quando a gente entrega as peças para as clientas, está se querendo ficar apaixonada, porque dá aquele cheirinho todo especial. E agora que eu passei para vocês essas informações, eu vou passar para vocês o peso deste tapete. E em seguida eu já mostrei lá para vocês. Liguei aqui a balança. Vamos lá descobrir aqui o peso do tapete. Esse tapete, ele ficou aqui com o peso de 383 gramas. Eu vou pesar o outro, para a gente ver se teve alguma diferença. 383 gramas de barbante. E esse aqui, ó, ficou com o peso de 386 gramas de barbante. Os dois, pessoal, ficou com o peso de 769 gramas de barbante. Prontinho, vai sair aqui o primeiro tapete para mostrar para vocês. E foca na lindeza deste tapete. E que combinação de cor maravilhosa que ficou essa aqui. Esse aqui, pessoal, é o nosso tapete modelo Laurenda. Tem vídeo aula dele aqui no meu canal. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Eu vou deixar para vocês o link da vídeo aula do tapete. Vou deixar para vocês o link da vídeo aula da passadeira deste modelo. E também vou deixar para vocês o link do passo a passo do tapete. A tampa do vaso e também do encaixe do vaso. Para quem quiser montar aí jogos de banheiro. Eu amo demais, pessoal, esse modelo. Esse modelo aqui é um dos meus modelos preferidos. Eu amo, amo. Eu sou apaixonada por esse modelo. E estou aqui encantada por essa combinação de cor. Já me conta nos comentários se vocês gostaram, pessoal, dessa combinação de cor. Vou deixar aqui paradinho para vocês que querem tirar aquele print. Para vocês postarem nas redes sociais de vocês e pegar a encomenda. Pode ficar à vontade, pessoal. E pode printar bastante a tela. Link do passo a passo está na descrição do vídeo. Mas se vocês não encontrar onde é a descrição do vídeo. Porque eu sei que tem muita gente que não encontra. Basta vocês colocarem na lupinha de pesquisa do YouTube e colocar o tapete Laurenda Domingos Crochê. Que vai aparecer para vocês a videoaula desse jogo aqui, pessoal. Confeccionei ele pela primeira vez nessa combinação de cor. Eu gostei muito, pessoal. Gostei muito, muito do resultado. Esse tapete, ele não é difícil de jeito nenhum. É só um pouquinho demorado. Eu vou explicar para vocês por que ele é demorado. Vou colocar aqui o vídeo para vocês. Vou encaixar um vídeo que eu gravei para vocês verem aqui o que é que ele se torna demorado. E, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora a parte que mais demora nesse tapete. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui no vídeo. Olha só, minha gente. A parte que mais demora é essa hora aqui. A hora dos arrematos. Meu Deus do céu, esse aqui tem bastante perninhas de fio, né? Para fazer, a gente faz rápido. Para fazer, rapidão. A gente faz, mas, minha gente, na hora de finalizar, para deixar ele prontinho. Essa hora aqui, ó, desses arrematos demora. Eu estou aqui confeccionando os dois, como vocês já viram aí no vídeo. Um aqui já está finalizado, já consegui arrematar, já está prontinho. E, olha só, o tanto de perninha de fio que eu arrematei. Tanto desse tapete, como desse aqui também. Eu já arrematei bastante desse aqui. Já está quase finalizado, né? Falta só eu terminar aqui, né? Essas pontinhas de linha que falta. Mas, olha só, a quantidade de perninhas de fio, né? Vocês viram aí, pessoal, por que que ele se torna um pouquinho demorado? É porque tem muitos arrematos. Então, na hora do arremato, aí sim demora um pouquinho. Mas, para confeccionar ele, é muito rápido, pessoal. Agora, para finalizar, e o assunto já muda, né? Porque, olha, cada troca de cor dessa aqui, tem dois arrematos. Um no início e outro no final. Por exemplo, aqui eu iniciei com a cor cru. Então, aqui tem dois arrematos. Um no início aqui da carreira, outro no finalzinho. Então, aqui, conforme a gente vai trocando as cores, tem muito arremato. Mas, esse tapete, como eu mostrei para vocês, e comecei a falar, pessoal. Esse tapete, a intenção mesmo dele, já era para finalizar aquelas sobrinhas de fio. Quando eu criei esse tapete, eu estava aí na hashtag, meu ateliê. E lá, a gente estava aí fazendo algumas peças com sobrinhas de fio. Então, esse tapete, eu fiz já na intenção mesmo de estar utilizando sobrinhas de fio. Até a videoaula, eu expliquei para vocês sobre isso. Porque, olha, aqui a flor dele tem várias cores. Aqui dá para utilizar bastante sobrinhas de cor, né? Sobrinhas de fio. Aqui, ó, dessa cor areia, eu utilizei para fazer três carreiras. E também finalizei aqui com areia, essas carreiras aqui. Desse maçala, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro carreiras, né? Passei aqui uma carreira em cada flor. E aqui, eu utilizei para fazer essas outras três carreiras com maçala. Então, aí, já dá para a gente ir utilizando sobrinhas de fio, né? Aqui, com o barbando cru, a mesma coisa. Eu utilizei para fazer duas carreiras. E aqui, fiz uma volta em cada flor. Então, a intenção mesmo já era estar eliminando aquelas sobrinhas de fio. Esse tapete, pessoal, dessa pontinha aqui, ó, do picô, até aqui a outra pontinha, ele ficou com 74 cm de comprimento, quase chegando aos 75 cm de comprimento. E de largura, ele ficou com 47 cm de largura. Uma sugestão de venda para esse tapete, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né, minha gente? Sugestão de venda depende bastante de região para região. Também depende muito, muito mesmo do tanto de tempo que a gente passa ali, confecciona a peça e do valor que a gente está pagando no material. Então, tudo isso a gente tem que ver na hora de colocar ali o preço final das nossas peças. Uma sugestão de venda para esse modelo maravilhoso. É lógico, né, pessoal, que sugestão de venda depende bastante de região para região. A gente tem que ver aí quanto de tempo que a gente passa ali, confecciona a peça, o valor que a gente está pagando no material. Então, tudo isso é muito, muito importante para a gente colocar ali o preço final das nossas peças. A minha sugestão de venda para esse tapete, ele pode servir tranquilamente de R$40 a R$60, depende muito, muito de região para região. Eu sempre passo, pessoal, aqui nos meus vídeos, uma sugestão de venda, porque sempre tem alguém nos comentários procurando. Então, já aproveita aqui o vídeo e já deixa também uma sugestão de venda. Mas é lógico que se vocês confeccionar um modelo desse aqui e conseguir vender por mais, glória a Deus, é uma benção. Eu já fiz, pessoal, muito desse modelo. Eu já fiz bastante esse modelo aqui. Toda vez que eu faço ele, é fazer, postar e vender. É um dos modelos campeão de venda aqui do meu ateliê, com toda certeza, pessoal. Eu não faço mais desse tapete por causa, sim, dos arrematos, porque vai bastante arremato. Então, demora um pouquinho ali para finalizar. Então, por isso que eu não faço mais dele. Mas é um modelo que faz bastante sucesso nas vendas. Quando eu finalizei esse vídeo, eu vou tentar deixar aí na tela final para vocês verem as outras combinações de cor que eu já fiz desse tapete. Para vocês também se inspirarem, confeccionarem. Uma dica, pessoal, que eu quero passar para vocês é que vocês divulguem as peças de vocês. Não tenham vergonha. Terminem a peça. Já tirem ali várias fotos. E começam a divulgar as peças de vocês. Divulguem no Facebook, no Instagram, divulguem no WhatsApp. Não tenham vergonha, pessoal. Termina a peça. Já tira ali uma foto bem bonita. Ou melhor, tira ali várias fotos, né? Como eu faço. Eu sempre tiro várias fotos. E aí, eu vou escolhendo as melhores fotos para me postar. E assim, pessoal, eu vou fazendo. E eu super indico também vocês fazerem dessa forma. Não tenham vergonha. Terminou ali de fazer a peça. Tira a foto. Grava ali alguns rios para vocês postarem lá no Instagram. Porque eu tenho certeza que assim como dá certo para mim, eu tenho certeza que para vocês também vai dar muito, muito certo, né? Então, se você tiver já pronta a entrega aí, tiver parada, aquelas peças paradas, já pega elas aí. Tira aí bastante foto. Pega assim, pessoal. Um lugar que esteja bem clarinho, entendeu? Para as fotos ficarem bem bacanas. E aí, vocês tiram essas fotos e já começam a postar. Ah, Domingos, eu não tenho Instagram. Pessoal, abram uma conta para vocês no Instagram ou no Facebook. Para vocês começarem a divulgar aí os trabalhos de vocês também. É muito, muito bom a gente fazer dessa forma. A gente ter uma conta no Instagram, uma conta no Facebook. Aonde vocês acharem melhor, né? Para a gente divulgar as peças. Porque assim, mais pessoas vê, né? E a gente tem ali a possibilidade de vender ainda mais. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, me conta aqui nos comentários. Se vocês já fizeram esse modelinho, me contem aí que eu vou amar saber. Eu já vou aqui aproveitar e tirar as minhas fotos, né? Para me postar no meu Instagram. Vou também, sim, gravar alguns reels para me postar lá no meu Instagram. Assim que esse vídeo sair, no próximo dia já comece a postar essas fotos lá no meu Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, o link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, pessoal. Lá eu posto as fotos e todos esses trabalhos que eu mostro aqui para vocês. Logo, logo vai ter bastante novidade aqui no meu canal. Vai ter vídeo aula nova aí para vocês. Eu já estou aqui, pessoal, gravando vídeo aula para vocês. Vai ter bastante modelinhos lindos aí para vocês logo, logo aqui no meu canal. Muito obrigada pela companhia de todos. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau. 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 Tchau.